Hey guys, it's up, aqui é o Roneda, uma cena da English Experience e atendendo a pedidos, finalmente, estou aqui de volta trazendo as nossas aulas de gramática, as nossas aulas, nosso curso em inglês essencial que eu prometi pra vocês que eu ia levar vocês até o intermediário fiz 40 aulas, estão todas aqui no meu canal, dá uma olhadinha aqui que você vai encontrar muito material muito exercício, PDF, MP3 e agora atendendo a pedidos, né, volta e meia tinha um dos inscritos no canal, comentando nos vídeos, nos outros vídeos que eu estava postando aqui pedindo, Roneda, quando é que vão sair as aulas do avançado, quando é que você vai produzir as aulas do avançado, então atendendo a pedidos, aos desejos aí da galera que está inscrita no canal, eu finalmente agora começo a produzir, trago de volta aqui o conteúdo de inglês essencial, inglês de gramática aí que agora eu vou prometer pra vocês que eu vou te levar até o avançado, essas primeiras aulas a gente vai ainda terminar o conteúdo do intermediário, que faltou alguma coisinha alguma coisinha que eu senti necessidade de trazer e explicar pra vocês então as próximas aulas é o Upper Intermediates, né, o finalzinho do intermediário e logo em seguida a gente já começa com as aulas do avançado essa nova leva de vídeo, gente, vão ser 20 vídeos, cara, e vocês me conhecem, sabe que os meus conteúdos são top das galáxias, são conteúdos que eu preparo, que eu organizo que eu busco, preparo PDF, MP3 pra poder ajudar vocês então assim, são 20 aulas muito boas, com uma média de 20 minutos talvez até um pouquinho mais, pra realmente, né, você aprender inglês, extravar o seu inglês entender aí tudo que você precisa entender sobre os pontos principais da língua inglesa mas antes, né, eu não poderia deixar de te pedir, caso você apareceu aqui do nada se não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu curtir aqui no vídeo faz algum comentário, qual conteúdo você tem dúvida, ainda que talvez eu não tenha trago qual alguma sugestão de vídeo, enfim, coloque aí nos comentários que eu vou preparar essas aulas, tá vendo eu sempre atendo os pedidos de quem tá inscrito aí, então coloca aí, que pode ter certeza que eu vou produzir esse conteúdo pra você falando igual os gamers, né, vamos fortalecer essa parceira aí, tô contando com vocês, galera então vamos começar a nossa aula, aqui eu quis trazer pra vocês o CAM e o TUD com o sentido de Permission de Permission, a gente já viu ele no sentido de possibilidade, né, quando você pode fazer alguma coisa e agora eu vou trazer também como sentido de Permissão, né, um é usado em um tempo verbal o outro é usado em outro tempo verbal bora esmiuçar isso pra vocês poderem entender um pouquinho melhor eu trouxe aqui, então, primeiro uma frase pra gente contextualizar e aí eu explico pra vocês o que isso quer dizer, ó, o circo, provavelmente o circo de Soler, eu acredito, né, apresentou um show especial, local, né, ali talvez na cidade em que todas as pessoas puderam assistir de graça então aqui eu quis trazer pra vocês o COULD, certo, com esse sentido de Permissão, ou seja, eles puderam, eles conseguiram, eles tiveram a permissão de assistir a essa apresentação gratuitamente então aqui vocês podem ver que eu traduzi como, como, puderam, puderam, ou seja, passado então memoriza isso, que o COULD é usado para passado e o CAM é usado para presente quando você quer falar que você pode, que alguém pode fazer tal coisa, presente quando você quer falar que alguém pôde fazer alguma coisa no passado, é o COULD então essa é a ideia base do CAM, do COULD, tá, CAM, presente, COULD, passado mas vamos entender isso aplicando isso nas frases, né, em estruturas vamos fazer igual o nosso amigo Jack, vamos por partes bem, aqui eu trouxe, então, primeiro uma frase com o CAM e o CAM, mais vezes FORM o que isso quer dizer, ó, anyone can join the CIRCLE então, qualquer pessoa pode se juntar, se unir, fazer parte do CIRCO então, qual que é a estrutura aqui? eu vou usar a pessoa, mais o CAM, mais o verbo na sua forma básica, gente na sua forma básica, opa, o acento aqui nunca funciona, eu sempre esqueço isso enfim, então é a pessoa, mais o CAM, mais o verbo na sua forma básica ou seja, por exemplo, I can swim, eu posso nadar então vamos imaginar que a piscina estava proibida e o guarda-vida deixou eu nadar na piscina então, eu tive a permissão, então, I can swim observa aqui, eu tenho uma pessoa, que no caso sou eu, o I depois eu tenho o CAM, que aí o CAM, gente, vai ser o mesmo para todas as pessoas todas as pessoas, então eu vou falar I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can todas as pessoas você vai usar o CAM ou seja, ele não é conjugado, tá? ele vai ficar sempre o mesmo e o verbo que vem depois dele, por exemplo, aqui eu usei o TO SWIM aqui eu sei que ele está no infinitivo, porque ele está com o TO, né? TO, SWIM e aí, então, eu vou usá-lo na sua forma básica sua forma básica é o quê? sem o TO e sem nenhum tipo de conjugação sem colocar S no final enfim, é ele simplesinho então, essa é a estrutura para você poder montar uma frase usando o CAM vamos dar uma olhada agora na forma negativa, que é basicamente a mesma coisa students can't miss lessons então, os estudantes não podem perder as aulas o que você percebeu aqui de diferente? aqui está na negativa então, ao invés de eu falar cannot, eu vou falar can't can't, né? então, essa é a forma contraída e negativa, tá? então, estudantes não podem ou seja, eles não têm a permissão de perder as aulas de faltar as aulas e a estrutura é a mesma pessoa, no caso aqui a pessoa são os students depois eu tenho o CAM ou o can't depois eu tenho o verbo na sua forma básica o verbo to miss, que é perder ou, nesse caso, faltar as aulas ele vai para a forma básica e ele fica só o miss e aí, sabe o que é o melhor de tudo? o could e o couldn't funcionam da mesma forma everyone, todo mundo could watch eu tenho a mesma estrutura, gente eu tenho aqui, acompanha o mouse aí everyone, você faria o papel da pessoa ah, you, here, no caso, todo mundo seria eles everyone could watch eu tenho o could fazendo o papel do can't e depois eu tenho o watch que ele é a forma básica do verbo to watch e mais uma vez, eu reforço que o could ele também é o mesmo para todas as pessoas igual ozinho can't então eu vou falar I could you could he could she could they could enfim, todas as pessoas você vai usar o could e reforçando mais uma vez o verbo que vem depois do could fica na forma básica ou seja, nada de botar o to nada de botar o szinho aí no verbo para poder conjugar não, é a forma básica dele ah, e lembrando que o couldn't certo? I couldn't stay there anymore o couldn't nada mais é opa o couldn't nada mais é do que a forma contraída do could not então ao invés de eu falar I could not stay there anymore eu vou falar I couldn't que é uma forma muito mais natural mais americanizada mais bonitinha de você falar beleza? então o ponto importante aqui deixa eu trazer aqui para você mais um pouco think complete the rules with can or can't or could or couldn't vamos pensar um pouquinho aí we use ta-na-na plus base form to talk about permission in the present então qual que a gente utiliza para falar de permissão no presente? o can e o can't ou o could ou couldn't se lembram? vamos dar uma olhada? então é o can e o can't presente can e o can't o de baixo we use espaço plus base form to talk about permission in the past para a gente falar de permissão no passado então a gente vai usar o could ou couldn't vamos dar uma olhada aqui no watch out we make the negative of can or could with and então fica can't and couldn't e aqui eu quis chamar a sua atenção que a gente não fala we don't can't eu já vi alguns alunos escrevendo dessa forma não pode se você tem o can't tem o could você quer colocar essa frase na negação você não pode botar o don't aí não esquece o don't você vai usar então o can't ou o couldn't então ó watch out cuidado por isso que eu destaquei aí para vocês beleza? bora praticar um pouquinho aqui então vamos fazer alguns exercícios deixa eu trazer para vocês aqui ó complete the sentence with the affirmative or negative form of can or could in the verbs in parentheses então observa aqui eu tenho sete frases acompanhei o mouse eu tenho essas sete frases tenho esses espaços em branco que é onde você vai colocar o can't could can't or couldn't você precisa olhar aqui então no final da frase eu tenho o verbo que é o verbo que você vai usar e depois eu tenho o xizinho que é para simbolizar que essa frase é negativa e eu tenho esse checkzinho aí para simbolizar que essa frase é afirmativa o que é que você vai fazer aqui agora então? dê pausa no vídeo copia essas frases ou então só responde aí pega um caderninho pega o seu celular responde porque assim é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos gente o aprendizado ele tem que ser um aprendizado ativo ativo ou seja você tem que ir atrás da aprendizagem né? não fica esperando sentar e né? igual um memezinho do menino passando lá lendo o livro pegando as informações do livro e colocando aí na cabeça não é assim que você vai aprender entende? você precisa ir atrás da aprendizagem você precisa fazer os exercícios porque na hora do exercício que você vê onde você tem dúvida eu vejo muita gente só sentando no sofá e olhando para a aula na verdade nem está está olhando mas está pensando em outras coisas não é assim que você vai aprender não me desculpa de falar isso mas aprendizagem não é assim eu te falo por conhecimento próprio eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem então eu sei como que o cérebro aprende como que as pessoas se comportam então você precisa dar essa pausa fazer esses exercícios e aí depois você volta e acompanha as correções que eu vou fazer aí com você na tela então acreditando que o senhor e a senhorita fez isso bora fazer as correções né? deixa eu apagar aqui primeiro então vamos lá exercício 1 eu tenho o verbo swim que é nadar e a frase ela é negativa perfeito? então eu já sei que é negativa e aí está querendo falar que a pessoa não pode nadar e aí você tem que analisar então essa frase primeiro ela afirmativa ou negativa eu já sei que é negativa então se é negativa eu vou usar o can't ou o couldn't certo? beleza e agora eu preciso analisar se essa frase ela é no presente ou no passado o que vocês acham? essa frase ela é no presente porque olha depois it's dangerous it's dangerous então it is que é isso é aquele lugar é esse lugar que é perigoso então observe que eu estou falando no momento presente então a estrutura correta é you can't swim você não pode nadar eu estou falando de uma situação no momento presente mais uma vez agora vamos para dois uma coisa que eu falo assim é a gente tem que analisar sempre como que a gente faz as perguntas para nós mesmos para a gente poder acertar as perguntas as respostas então olha dois students a calculator during the math test então a primeira coisa que você tem que analisar é a frase é afirmativa ou negativa aqui tem o check é afirmativa então você sabe que você vai usar o can't ou o could beleza então você já eliminou metade dos seus problemas então você sempre começa se perguntando a frase é afirmativa ou negativa identificou que a frase é um ou outro beleza agora você vai identificar qual é o tempo verbal qual é ai nunca nunca dá certo o acento qual é o tempo verbal então qual que é o tempo verbal aí nessa frase students a calculator during the math test então os estudantes não podem usar uma calculadora durante o teste de matemática gente aqui caberia os dois aqui caberia tanto o could quanto o can porque a frase ela é muito pequena ela não dá a entender se os estudantes puderam eu não tenho nenhum elemento aqui o que eu trouxe pra vocês aqui é o can can use ok can use mas poderia ser o could use também porque a frase ela ficou muito curta não trouxe nenhum outro elemento então as duas formas caberiam aqui então bora por três primeira coisa que eu faço é analisar se a frase é afirmativa ou negativa x então é negativa eu vou usar o can ou couldn't e agora a gente analisa se essa frase é no presente ou no passado então o que ele está querendo falar aqui que ele não pode ou não podia ficar até tarde a noite na escola observa que aqui mais uma vez não está claro o tempo verbal mas você entende que é uma ação que acontece no decorrer da vida dele então é como se fosse uma ação que é recorrente então como é uma ação recorrente eu não estou falando não estou trazendo um ponto específico do passado aqui eu vou usar o can't porque eu estou falando de situações eu não posso ficar até tarde da noite na escola está entendendo que é uma coisa assim que ele está falando da vida dele ah meus pais não me deixam ficar tarde até tarde na escola entende? então essa ideia que está por trás da frase é que leva a entender que é o can't e não o couldn't se você observar o dois também se você analisar por esse ponto de vista o can seria o mais indicado também no dois porque eu estou falando de coisas que não são permitidas de modo geral então seguindo essa linha de raciocínio no dois também o can caberia mais do que o could então é importante a gente ficar atento a esses detalhezinhos que é isso que talvez você for fazer um teste proficiência se você for fazer um vestibular alguma coisa assim são esses detalhezinhos que vai pesar entre o seu acerto ou o seu erro então é importante pensar como um americano pensa e não como nós brasileiros pensamos porque talvez as nossas ideias na hora de falar o idioma é um pouquinho diferente então fiquem atentos a esses detalhes bora fazer o quatro a hundred years ago woman tananã em américa então ele está querendo falar que centenas de anos atrás as mulheres tananã votaram na américa então gente a frase é negativa e eu estou falando no passado então a resposta certa é couldn't vote perfeito bem simples essa daqui número cinco negativo ok então eu já sei que é can't you couldn't e aí a bike on the sidewalk eu estou falando de uma coisa que não é permitida e mais uma vez é seguindo aquela linha de raciocínio do três são coisas assim que acontecem no geral como é uma coisa generalizada por exemplo é uma coisa que sempre está acontecendo eu vou usar o presente então você não pode andar de bicicleta na calçada então percebe que é uma coisa que é que acontece no dia a dia as pessoas não podem andar de bicicleta na calçada teoricamente na maioria das cidades é assim então por essa ideia de que é uma coisa que é proibido sempre você vai usar o can't e não o couldn't número seis he tananã he doesn't have a driver's license então he doesn't have a driver's license frase negativa já sei que é can't ou couldn't e está falando que ele não tem uma carteira de motorismo uma carteira de habilitação como eu já tenho o doesn't have eu já sei que é presente gente tem o doesn't have estrutura de presente então vai ser can't he can't drive depois seven anyone anyone tananã tennis at this club it's open to the public então o verbo você vai usar o play e a frase é afirmativa beleza como que a gente vai analisar se é passado ou presente anyone at this club it's open to the public mais uma vez você percebe que a frase ela está falando de uma coisa que acontece no dia a dia uma coisa generalizada e também ele está falando it's open to the public é aberto ao público mais uma vez é uma coisa no presente então se é no presente eu vou usar o can't anyone can't play qualquer pessoa pode jogar tênis neste clube é aberto ao público gente então é isso terminamos a nossa primeira aula da retomada do nosso curso de inglês essencial inglês de gramática aí que a gente vai ter ainda mais umas 20 aulas aí pela frente que vai te levar até o avançado advanced saindo do upper intermediate e chegando até o advanced e aí vai colocando nos comentários que você está achando essas aulas porque você sabe é assim que eu me motivo você colocando nos comentários falando que está legal as aulas pedindo mais dicas tirando suas dúvidas enfim lembrando que tem PDF para você poder baixar MP3 com chave de correção enfim naquele padrão de qualidade você sabe que a minha marca é como eu gosto de produzir os meus conteúdos então procura aqui na descrição do vídeo esses links e baixe o seu material aí para poder complementar os seus estudos alright guys so that's it see you e aí nos vemos no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau